Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje vamos falar de mais algumas notícias aí rodando a CD Projekt Red Cyberpunk 2077. Isso daí, essa novela não vai acabar tão cedo ainda e vamos comentar algumas coisas que estão acontecendo. O primeiro é a CD perdendo muitos jogadores em relação ao seu primeiro mês de lançamento, perdendo muito mais jogadores em relação ao The Witcher 3 na época. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse caso, será que Cyberpunk está realmente ali morrendo por causa da qualidade do jogo? Ou será que é simplesmente pelo fato do jogo ser single player e isso acontecer? A gente vai ver isso aqui com alguns números. Antes de começar o vídeo, se quiser participar aí para ganhar uma edição de colecionador de Cyberpunk 2077, ou o valor dessa edição em edinhos, em dinheiros de verdade, acesse o meu link aí na descrição e só participe e coloque seu nome lá se você de fato for participar, beleza? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, muita gente assiste todos os vídeos do canal e não é inscrito ainda. Pois é, então se inscreve aí, puxa um banquinho, senta aqui do lado e vamos conversar. Então, acontece que vários sites estão reportando aí que Cyberpunk perdeu já 79% dos seus jogadores total em relação ao começo quando o jogo tinha sido lançado. Algo como a maioria deve imaginar, isso é perfeitamente normal, você ter uma queda bem brusca em relação ao número de players em jogos single player. Isso acontece porque em jogos single player você pega, zera e geralmente você deixa pra lá, espera conteúdo novo ou simplesmente deixa realmente o jogo pra lá, né? Isso é normal, mas depende da quantidade de queda. Cyberpunk teve 79% de players perdidos, algo que comparado com The Witcher 3 na época, The Witcher 3 levou 3 meses para alcançar este feito de perder 79% dos players, tá? Lembrando que Cyberpunk é o jogo onde está melhor na Steam, na Steam onde está melhor rodando Cyberpunk, então é onde a galera mais gostou de jogar, onde você tem mais avaliações positivas em relação ao jogo e muita gente que elogia o jogo é porque jogou no PC e também tem o fato de que comparando com The Witcher 3, né? Que levou 3 meses para alcançar esse feito, The Witcher 3 é um jogo maior que Cyberpunk 2077, mas mesmo assim se a gente for analisar, pra ter essa quantidade ser meio que equiparável a Cyberpunk, se ele perdesse 79% em 3 meses, então significaria, se fosse algo normal, que The Witcher 3 é 3 vezes maior que Cyberpunk, algo que não é. Cyberpunk é menor que The Witcher, mas não chega a ser 3 vezes menor que The Witcher, o que pode ser meio polêmico, né? Pode ser realmente por causa da qualidade do jogo, que não é aquela esperada e isso prendeu menos os jogadores. Querendo ou não, Cyberpunk vendeu 1 milhão de unidades, cara, é muita coisa, e agora tem, entre aspas, só 200 mil jogadores jogando. Ainda assim, é o jogo que mais vendeu na semana inicial de 2021, então a CD tá tranquilaça com isso, mas isso também pode refletir a qualidade do jogo. E pra efeito de comparação, vamos ver outros jogos que são single player também, e que eu posso considerar que são jogos que morrem meio rápido. Talvez o melhor exemplo que eu poderia dar aqui é o Sekiro. Sekiro, ele é um jogo que, inclusive eu já comentei aqui, ele é um jogo que eu amo de paixão, mas que é um jogo que morre muito rápido. E se você não for platinar Sekiro, talvez você zere no máximo duas vezes, algo que não deve levar nem umas 25 horas. Porque pra ter noção, eu platinei o Sekiro, eu zerei umas 5, 6 vezes ali pra poder fazer aquele farm lá da platina, e eu levei acho que um pouco mais de 50 horas pra fazer tudo. Então não é um jogo muito longo, e não tem multiplayer nem nada, então Sekiro é um jogo que morre rápido. E Sekiro, ele perdeu 70% dos seus jogadores no primeiro mês, então ainda foi 9% abaixo de Cyberpunk, e vale lembrar que a gente pode adicionar ali no Sekiro os desistentes, além das pessoas que simplesmente só zeraram. Porque eu conheço muita gente que compra Sekiro e não termina, fica ali na metade e não termina, às vezes porque não é o estilo de jogo que a pessoa gosta, ou porque achou realmente o jogo difícil. Então, muita gente compra e não termina o jogo, e isso pode refletir também aqui, tá? Então, ainda assim, 70% está abaixo de um jogo que morre rápido, que é Sekiro, e é mais curto que Cyberpunk. Então, sim, Sekiro, querendo ou não, perdeu menos jogadores que Cyberpunk um mês depois do lançamento, sendo um jogo mais rápido de se terminar, menos coisas assim pra você fazer realmente depois que você zera, do que Cyberpunk, e ainda foram 70%. Vamos falar também de um jogo de mundo aberto, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn perdeu 68% no próximo mês, no mês seguinte do seu lançamento, 10% a menos que Cyberpunk 2077. Então, por um jogo muito hypado como Cyberpunk, ele ainda perdeu bastante em relação ao Horizon Zero Dawn. E temos também um jogo que tem um certo fator replay, mas também não é um jogo muito gigante, que é Resident Evil. E Resident Evil 2, que é um jogo muito bom, ele teve 71% de jogadores a menos em relação ao seu lançamento, e é um daqueles jogos que realmente você zera rápido. Por mais que eu acho que você faça tudo no jogo, você fique rejogando, você termina rápido, sabe? Não é um jogo muito gigante assim. Então, ele teve uma queda também brusca aí, mas também não alcançou os pés de Cyberpunk. Então, o Cyberpunk, ele está muito mais próximo da questão de drop de jogadores, de perder jogadores, em relação a jogos que foram meio que polêmicos ou decepcionantes. Um bom exemplo disso, Resident Evil 3, jogo que foi bem criticado pela falta de conteúdo dele, um jogo que era muito curto. Em 6 horinhas você termina Resident Evil 3, desde que eu estou comparando, é o jogo mais curto de todos. E sim, a Resident Evil 3, ele perdeu 82% da sua player base no primeiro mês, perdendo um pouco mais que Cyberpunk. E lembrando, um jogo que foi decepcionante por causa do seu tempo de gameplay, e também, consequentemente, um tempo de gameplay curto. E ainda não é uma diferença tão discrepante em relação a Cyberpunk, que é 79%, cara. Então, esse número de jogadores caindo drasticamente, pode refletir, de fato, a qualidade de Cyberpunk, como um jogo que, se ele fosse realmente aquilo que tinha sido prometido pela CD Projekt, eu acredito que ele conseguiria segurar a sua player base bem mais. Mas, óbvio que teria drops, provavelmente ele cairia bastante, sendo normal, né, 60%, 70% talvez, mas 79%, né, quase 80%, é um número bem alto em relação a perder jogadores. Então, isso pode, de fato, refletir a questão do conteúdo do jogo em si. O que eu quero dizer com isso? Que o jogo não é o bom o suficiente para conseguir prender o jogador jogando por muito tempo como um The Witcher, talvez. O The Witcher, ele tem muito mais coisas para se fazer em paralelo em relação ao Cyberpunk. Porque em Cyberpunk, você tem a quest principal, as sidequests, que são bem elaboradas, e de resto, sobra você comprar uns carros, fazer aquelas missões repetitivas que ficam aparecendo pontos no mapa, e basicamente isso. Você tem um cyberpsicopatazinho para matar, você não tem nada muito fora do padrão que se torna muito repetitivo depois de um tempo, sabe? Em The Witcher, querendo ou não, você tem coisas um pouco mais elaboradas, ao meu ver, você tem escolhas que impactam mais também, e aí, para mim, acaba até tirando aquele efeito de você rejogar Cyberpunk para ver um ponto de vista diferente. Algo que, cara, são pouquíssimos momentos, dá para contar nos dedos, os momentos que realmente, talvez, uma decisão sua, mude o final de uma quest. Isso acontece, olha lá, praticamente só na quest principal. Então, basicamente, você não tem motivo, se você pegar e jogar com uma outra, um outro passado, por exemplo, tudo que vai mudar é a introdução ali. O resto, com exceção de algumas falas, vão se afunilar justamente sempre para o mesmo caminho. Nada impacta muito na história, uma decisão que você fez lá atrás não vai impactar lá na frente para você ver outras coisas. Os finais, realmente, você consegue fazer todos tranquilamente, você não precisa, não tem quests exclusivas no meio do caminho relacionado ao caminho de vida que você escolheu. Então, para mim, tudo isso contou para o jogo ser abandonado mais rápido, né? É um jogo que você até consegue, principalmente no PC, que ele roda bem, né? Você até consegue jogar do início ao fim, jogar bastante tempo até, mas não o suficiente para você ficar jogando muito Cyberpunk. Claro que tem as exceções na regra, que tem gente com cento e poucas horas de jogo, né? Isso todo jogo tem, mas no consenso geral não, inclusive comigo, eu não estou afim de rejogar Cyberpunk agora. Terminei, fiz as questzinhas lá, não estou afim de jogar, mas vou jogar, talvez, com os conteúdos novos apenas. E eu acredito que isso que muita gente está fazendo também. Então, eu acredito que toda essa situação fez o Cyberpunk realmente cair muito mais rápido que a maioria dos jogos. Mesmo ele sendo um jogo bem grande e massivo, ele caiu rápido, muito mais rápido, até que jogos bem menores que eles, como vocês viram aqui. Então, eu acredito que isso, tá? É óbvio que quando lançar conteúdo novo, você vai ver os gráficos lá na Steam, o bagulho vai estourar de novo, né? Depois vai cair de novo, vai lançando o conteúdo, o negócio estoura, a promoção, o negócio deve estourar de novo. Isso aí é perfeitamente normal, mas em relação aos primeiros meses, aconteceu bem acima do normal, né? Então, basicamente, é isso aqui que eu queria falar com vocês, tá? Eu ia passar essa informação e que sim, perder players em jogos single player é normal, mas Cyberpunk está perdendo um pouquinho mais acima da média, tá? E basicamente é isso. Então é isso, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, abraços e fui!